Pessoal, tudo bem que vocês? Terminou hoje na Neokinica Arena, Corinthians 1, América também 1, Corinthians evitando o vexame, o que seria hoje, né? Sem empatar? Tudo bem, agora empatar com o último colocado do campeonato brasileiro, cara, é muito vergonhoso, e é um empate que eu não vou comemorar, né? Um time muito apático, mano, um time que não tem padrão tático e também não tem organização, o time do Corinthians, né? É um time que tem honras, não cria nada, só quer saber de chutar a bola. O Oliveira, o Moscardo, que perdeu um gol hoje, né? Pode ser bom, mas hoje ele não jogou nada, não jogou nada, certo? E também, o Fábio Santos, cara, não dá, rapaz. Era pra ter sido mais, se não fosse o Cássio hoje, eu acho que era pra ter sido bem mais. E o Corinthians conseguiu empatar com o Juliano, de cabeça ainda. Mas mesmo assim, pessoal, o Corinthians ter empatado, o Corinthians tá muito próximo de uma zona de rebaixamento. Se o Corinthians continuar desse jeito, pessoal, eu não sei o que vai ser daqui pra frente, sinceramente. Eu não consigo mais acreditar no time do Corinthians masculino. O feminino é muito melhor do que o masculino. Não tem jeito, pessoal. Não tem o que falar desse futebol. Na minha opinião, o Corinthians não faz 45 pontos. Não sei pra vocês, mas pra mim não faz. Pra mim, eu vou fazer 41 ou 43 pontos, certo? Mas que é vergonhoso assistir o jogo do Corinthians hoje em dia, isto é fato, né? Cada dia é um teste pro meu coração. Meu, não dá, mano. Sinceramente, só de assistir o jogo do Corinthians, já sinto só desânimo, sinceramente. Eu não tenho mais o que falar absolutamente nada, pessoal. Fala aí nos comentários o que vocês quiserem. O comentário vai estar aberto aí. Deixa o like. Inscreva-se no canal. Compartilhe o vídeo. E até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis, vai Corinthians. Tchau, 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 tchau.